Olá, Marcos Cojima, a gente está com um residencial super novo, moderno, com o melhor acabamento da atualidade, um condomínio que está sendo feito agora, então vai ser feito com ruas largas, com portaria, fachada moderna. Uma das maiores atualizações do Parkway, a que mais valorizou nos últimos tempos, a que está sendo mais procurada pela posição, por estar próximo de Águas Claras, próximo também do plano piloto. Então, está à disposição, são oito terrenos, então quem quiser ter essa exclusividade, ter a oportunidade de comprar um terreno desses, está à disposição. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí